Vocês estão gostando bastante do quadro de pênaltis aqui no canal? Hoje eu resolvi trazer o time do Brasil pra jogar com o time da Alemanha. Pra você que não me conhece, eu sou o Riquinho, tem esse canal de futebol com muitos vídeos legais. Então se você é novo por aqui, se inscreve e deixa o like, assiste esse vídeo até o final. Eu sou o Herston, vou representar a Alemanha nesse vídeo aqui, vai ser um duelo épico internacional. E vamos tirar aqui para o Impa pra ver quem vai começar cobrando as penalidades. Para, Impa, ganhou. A Alemanha começa, o meu time vai ser representado por esses jogadores aqui. E os Laine, temos aqui o nosso jogador Reiter e o Paulista. Espero ganhar esse confronto, vamos com tudo pra cima do Brasil, porque nós somos bons jogadores. Um, dois, três, Alemanha! Do lado de cá já tem equipe do Brasil com Neymar, Coutinho, Gabriel, Firmino. Vem rapaziada, vamos tentar ganhar da Alemanha, fechou? Bruni, Juni, Filipin. Vamos gritar um, dois, três, Brasil aqui. A galera está torcendo por nós, temos que ganhar. Vamos lá, um, dois, três! Um, dois, três, Brasil! Então galera, antes de começar esse duelo, vamos fazer o aquecimento aqui das penalidades. Eu vou colocar cada jogador meu para fazer uma cobrança e esse vai ser o nosso aquecimento. Eu vou começar e eu espero que todo mundo faça bonito, beleza? Dá uma olhada como é que bate um bom pênalti. Ó, é assim ó, com concentração, calma e tira do goleiro. Agora é a vez de vocês, pode começar, Paulista? Temos quatro copos do mundo. Pô, da próxima você tem que acertar, vai, Tatei. Capricha, capricha. Nós tivemos dois acertos aqui no aquecimento, só que na hora do jogo vamos fazer bonito. Meus jogadores já viram que o time da Alemanha está horrível, nem no aquecimento os caras foram bons. Agora é a hora do nosso aquecimento aqui, um chute para cada um, galera. Vamos mostrar que a gente está preparado para esse jogo. Júnior Toba começa, Júnior Toba. Vai lá, Júnior Toba. Aê, Brasil! Aqui é Brasil na veia, é isso aí, jogadores. Tipinho, mostra para eles como é que se faz também, garoto. Aquecimento do Brasilzão aqui. Brasil está insano, agora é você, Bruno. Não pega nada. Vocês estão bons demais, na moral, vocês estão craques para caramba, viu? Agora só falta o Riquinho fazer também, para a gente ficar preparado. Aí, tropa, vamos deixar o like que esse gol aqui é para vocês, hein? Vou até chutar de esquerda, é tão fácil chutar isso aqui. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! De esquerda, galera! Brasil está pronto, vamos começar a competição. Chega de rolação, vamos lá, Renato. Já chamamos um cobrador de pênalti da Alemanha aí para começar. Pode vim cá, meu jogador, Juninho Reiter. Habilidoso. Mano, capricha! Vamos abrir o placar contra o Brasil. Vai! Cadê a trocinha da Alemanha, tá bom? Vai, Juninho! Vai, Juninho! Vai, Juninho! Boa! Toca aí, mano, é isso, cara. Fala aí, nós vamos fazer um 7x1 no Brasil, não é bom? 7x1 daquele jeito. Brasil vai iniciar as cobranças. Bruno, confiamos em você. Capricha para nós, hein? Tá de vazio, a Alemanha! Vamos, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Juninho! É, garoto! Que golaço! Boa! Galera, não pega nada, é frango! Segunda penalidade para a equipe da Alemanha, temos aqui o Paulista com essa camisa do Corinthians. Não pode errar, tá? Porque tem muito corinthiano assistindo o vídeo e que já deixou o like. Capricha! Faz esse gol para nós, vamos torcer por você! Paulista! 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 É isso, mano! Caprichou! Brasil, pode vincar, Felipe! O Felipe vai chutar, chega aí, jogador! 2x1 para a Alemanha por enquanto, mas agora você vai acabar com essa diferença para nós, hein? Cadê a torcida brasileira? Vamos avançar! Vai, Brasil! Boa! Galera, não pega! Aí sim, boa! Goleiro, errou de novo. Agora é minha vez, o capitão da Alemanha vai chutar. Eu preciso fazer esse gol, que está empatado de 2x2, é a nossa terceira cobrança. Eu vou posicionar aqui para chutar. Aí, vim agora, vim. Vamos, Alemanha? Eu vou esperar. Não, você não vai defender, não. Não! Eu vou fazer esse gol. Eu vou fazer esse gol! Bala para o lado, goleiro para o outro! É isso aí, galera! Toca aí, toca aí. Bom, para mim vai ser rápido. Vai ser outro 7x1. Hora do Riquinha chutar, hora do Brasil. Eu sei que vocês me amam, também amo vocês aí que estão me assistindo. Eu vou tentar fazer esse gol para todo mundo. Deixa o like aí. Vocês me amam porque eu sou uma boa pessoa, né? É... Para decidir, última penalidade, nada mais nada menos do que a Riosline com a camisa do atlete. Mas, Clé, você vai como o Teté e hoje eu estou de Ronaldinho. Foca aqui no meu cabelinho. Hoje não está solto, mas tudo bem. Vamos lá. Faz esse gol. Vai, Teté. Vai, Teté. Vai, Raio. Errou. 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 Oh, galera. Eu quis dar isso aí para o goleiro porque ele não está defendendo nenhuma. A família é melhor para decidir. Eu vou dar meu chute agora. Tentar fazer o gol aqui para vocês. É isso aí, meu brother. Está na sua mão, meu brother. Oh, meu brother. É agora, meu brother. Vai fazer o gol. Torcílio, eu quero ver barulho. Faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. Oh, Brasil. 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 Vai, Brasil. Ah, Brasil. Aleman é tudo fraco. Ah, bom, meu brother. Eu gosto muito desse meu brother. Oh. Brasil. Olha o riquinho. Que golaço. Olha aí. O Brasilzão jogou. Vamos lá, cabecei o goleiro. O goleiro fez uma defesa. Oi, Gil, não moral. Aquela bomba que a TV sentou. Que defesa, hein, galera. Tem a minha cara, velho. Ganhamos. Você é louco. Olha os perdedor. Olha os perdedor lá. Tudo perdedor. Tudo fraco. Eu vou fazer uma reposta. Olha aqui. Eu só não fiz que a minha torcida não ficou falando baixar. Eu peguei e perdi. Acabou, galera. Acabou. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. E se você quiser ver outras seleções, outros subs, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo comentários de todo mundo e deixando o coraçãozinho. Tamo junto. E valeu aí, meu brother. Até a próxima. Meu brother decidiu, mano. Meu brother. Vai ter reposta. É porque eu peguei. É porque eu peguei. É porque eu peguei. É porque eu peguei.